E aí pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou estar mostrando a vocês como é que faz para estar testando os ovos, se eles estão bons, antes de colocar na chocadeira, certo? Eu fiz um vídeo aí, anterior a esse, mostrando como é que se faz a ovoscopia com água morna, então aqui esse é um processo inverso, eu vou estar utilizando água natural, certo? Está aqui o recipiente aqui, logo abaixo da torneira, eu já coloquei a água, certo? Então no caso da ovoscopia com água morna, se o ovo afundar, é porque está ruim. Já nesse processo aqui, se ele afundar, é porque ele está bom, se ele não afundar, ele não presta para chocar. Então vou estar mostrando aí agora a vocês como é que faz para estar testando esses ovos, certo? É isso aí pessoal, bora lá. Enquanto eu vou colocando os ovos aqui, eu pedi a você que se ainda não for inscrito aí no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que é muito importante, certo? Para a gente. Então pessoal, vocês estão vendo aí esses ovos aí que eu já coloquei, certo? Todos eles até agora afundaram, nenhum boiou, certo? Isso quer dizer que esses ovos aí estão bons para ir para a chocadeira, certo? Eu tive lá agora na chocadeira uma boa eclosão. Vocês podem estar verificando isso aí nos outros vídeos anteriores a esse, certo? Então aparentemente aqui até agora, tudo perfeito, certo? Eu encontrei um ovo ali que eu vou já estar mostrando para vocês o porquê que eu não vou nem fazer o teste dele aqui. Lembrando mais uma vez pessoal, esse teste aqui é o contrário do que eu fiz a ovoscopia com a água quente, certo? A ovoscopia eu faço geralmente a partir do décimo sétimo dia, é quando eu faço aquela ovoscopia com a água morna, certo? Lembrando aqui lá a temperatura da água, que é a mesma temperatura que se usa para dar banho em beber. E no caso aqui do teste dos ovos, temperatura natural pessoal, certo? A água, do jeito que sai da torneira. Então é isso aí pessoal, estou colocando aqui para vocês verem, são quatro dúzias de ovos. E até agora estão todos bons para ir para a chocadeira, são ovos de galinha de capoeira, essas. Lembrando mais uma vez, aí se você não for inscrito no canal, se inscreva e deixe seu like. Pessoal, um cubo que eu não vou colocar, esse aqui, não sei, não vai dar para mostrar para vocês, ele está quebrado bem aqui. Então não adianta nem botar no teste, nem na chocadeira de quatro dúzias, vai ser o único que vai ficar lá. Mas o resto está aí, todos afundaram, certo? Nenhum boiou, então tenham aí quatro dúzias de ovos bons para ir para a chocadeira. É isso aí pessoal, espero que vocês gostem aí do conteúdo do vídeo e até o próximo.